Salve nerds galera no vídeo de hoje, Cavaleiro da Lua, pois é cara, vamos falar aqui então de uma série na Disney Plus que eu tava muito ansioso pra dar uma olhada, que eu vi nesse meio tempo aí né, que eu tava com problemas técnicos aqui no computador, ainda estou na verdade né, mas tô tentando resolver. E bom, vou dar aqui meu parecer né, se eu gostei aí dessa série que trabalha um pouco diferente né, do UCM, tem vários elementos do UCM que são removidos aqui, como por exemplo o fato de que é uma história fechada né, uma história focada apenas no personagem da trama, o que é algo já bem diferente do que a gente costuma ver depois de tantos anos aí acompanhando o UCM né. Então vamos lá, sem maiores enrolações, vamos embora pro vídeo. A gente começa aqui falando primeiramente né, sobre quem é o Cavaleiro da Lua, já que muita gente viu a série sem saber e ainda não sabe quem é o personagem, mesmo depois de acompanhar a série, tem gente que não tem ideia ainda do que que personagem, a que ele se refere né, ele existe pra que basicamente. Mas enfim, é, o Cavaleiro da Lua, aliás eu vou comentar aqui com spoiler tá, já tô avisando já porque né, já passou um tempão, muita gente já viu, então acho que eu já posso já né, não preciso me segurar. Enfim, essa é a história do Mark Spector, ele que é um mercenário que ele acaba sofrendo um acidente né, ele acaba, é numa missão, ele acaba ficando né, entre a vida e a morte. E ele acaba fazendo uma barganha, vamos dizer assim, com o deus egípcio, o Conchu. E acontece que o Conchu, é, salva a vida do Mark Spector, porém, em troca, o Mark tem que ser o seu arauto na terra, que é o Cavaleiro da Lua né. Só que o problema é que, é, o Mark, ele tem um problema de múltiplas personalidades, vai. E ele, essas personalidades, elas seguem regras diferentes do Mark Spector original. No caso da série, a gente tem aqui o Steve Grant, ele é apresentado primeiro inclusive, antes do Mark Spector. E a gente descobre né, que ele é um cara bem pacato né, um cidadão comum né, tentando viver ali a sua vida, ele trabalhando numa lojinha de lembrancinhas e tal. É, mas, a gente acaba vendo conforme os episódios vão passando, é, que ele tem uma segunda vida que ele não sabia né. Ele tem uma, toda uma existência ali, que era escondida dele né, isso é muito interessante. E aí, a gente descobre né, que, no decorrer dos episódios, que ele é uma personalidade do Mark Spector né. O Mark criou o Steve Grant, depois de vários traumas ali, no passado dele e tal. E, acaba acontecendo então né, que, o Mark ele é o Cavaleiro da Lua, mas o Steven não é. Mas, ele vai, se conectando, vamos dizer assim né, com o Conchu e com essa coisa toda aí, com essa aventura de deuses egípcios. De arautos dos deuses e coisas, é, é, egípcios antigos né, e coisas assim. E, enfim, ele vai acabando entrando de gaiato nessa história, como se fosse um outro personagem. E, aqui, eu queria falar também né, sobre o ator principal, que é o Oscar Isaac. Ele, que já era conhecido, pelo menos de minha parte, lá no Star Wars. Infelizmente, ele, no Star Wars né. Ele, fez ali um papel que, bom, eu não posso falar que é culpa dele, que aconteceu em Star Wars né. Não tem nada a ver com ele, é, mas, enfim, ele, no caso aqui, ele não só é ator, como também ele é, parte da, 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 da produção. Ele é um produtor executivo da história. Então, tipo, o cara, ele entrou de cabeça, realmente, nessa história do Cavaleiro da Lua. E, cara, o papel que ele faz, de múltiplas personalidades, ficou fantástico. Isso aqui é um dos pontos mais altos dessa série, com certeza cara. Ver ele interagindo, é, dialogando né, entre o Mark Spector e o Steven Grant, é muito da hora cara, é muito da hora. Gera situações, é, conversas ali, bastante interessantes né. Enfim, e aí acontece então, que o, o Mark Spector barra Steven Grant, né. Eles acabam indo parar em uma aventura muito louca. Porque, o, como o Cavaleiro da Lua, o Mark, ele tem que fazer algumas missões, em nome do Conchu. Mas, ele tava querendo se afastar disso, né. Ele achou que já chega, já tinha feito bastante, vamos dizer assim, vai. E o Conchu, apesar dele ser um deus, muitas aspas aí, ele não é muito benevolente não. Na real, ele é bastante vacilão, em vários momentos ali. Porque, ele quer aplicar a justiça dele né, ele, o, o Cavaleiro da Lua, ele é um, vamos dizer assim, uma punição divina, vamos dizer assim né. Para os criminosos, mais hediondos e tal. Mas, no caso aqui, o Conchu, ele também não é Fluxy Shady, sacou? Ele também manipula bastante o Mark Spector. Ele tenta fazer a cabeça das personalidades dele, como o Steven Grant, por exemplo. Ele tenta até mesmo usar a esposa do cara né, a mulher do cara ali, que é a Laila. Que, ela acaba sendo meio que uma ferramenta, uma moeda de troca ali, uma moeda de barganha do Conchu contra o Mark. Porque, se o Mark se recusar a atender ali, o pedido do Conchu, ele vai tentar manipular a Laila, para se tornar seu arauto né. E o Mark acaba entrando nessa, acaba caindo nesse engodo aí, do deus da lua né. Falando sobre a Laila especificamente, eu achei muito legal esse papel dela. Que ela é filha né, de um, ela é filha ali de um explorador, que morreu inclusive. Na missão em que o Mark estava participando ali né, ele ocorre toda uma treta ali envolvendo os dois. Só que acontece que ela, por algum motivo, o Mark acabou ficando justamente com ela né. Ele acabou tendo toda uma vida, todo um relacionamento ali envolvendo ela. O Steven não sabia, ele não sabia que era casado basicamente né. É bem louco isso. E cara, gera situações muito legais, porque a trama da história dela é bem legal assim. O fato dela não saber que o, que o Mark é responsável ou não pela treta lá envolvendo o pai dela e tal. É, o fato do Conchu estar sempre de olho nela né. Sempre tentando levar ela para o caminho ali de fazer uma barganha né e tal. Lembra um pouquinho até o Motoqueiro Fantasma, se você for parar para pensar nesse ponto né. Bem interessante. E no final das contas, ela acaba realmente virando um avatar de alguém ali né. No caso da deusa egípcia Tueris né. Não era uma coisa exatamente fixa né. Era um trabalho temporário, vamos dizer assim, que ela estava estagiando, vamos dizer assim. Mas foi bem legal, foi uma participação ali bem legal. E o traje dela ficou bem bonito inclusive, no final das contas. Aliás, falando de traje, eu tenho que falar aqui cara. O traje do Cavaleiro da Lua ficou muito interessante cara. Eu gostei do CGI, eu não achei que ficou galhofa não. O Conchu especificamente, eu não gostei muito do crânio de pássaro dele. Ficou um pouco distoante em algumas cenas. Mas a roupa dele eu acho legal, todo arquétipo, todo design dele ficou legal. O jeito como o Cavaleiro da Lua se transforma né. Com aquelas bandagens cercando ele. Ficou maneiro pra caralho, achei muito foda. E o fato dele ser muito chamativo né. Que é uma parada muito legal, porque ele é o contrário do Batman né. O Batman ele usa, ele se veste de preto né. Ele meio que se oculta nas sombras. Já o Cavaleiro da Lua, ele quer que as pessoas saibam que ele tá chegando. Ele quer que os malfeitores saibam que ele tá chegando. É muito maneiro essa parada. E a gente também tem aqui o vilão né, pra falar. Que é o Arthur Harrow. Ele que é um fanático religioso né. Ele segue ali a deusa Amit. Ou Amit como queira chamar. E ela tem um senso de justiça que é quase igual ao do Conchu. O resultado final é o mesmo. Ela quer também punir os malfeitores. Só que no caso dela, ela não quer esperar que os malfeitores cometam os crimes. Ela quer matar as pessoas por antecipação. Tipo, se uma velhinha vai, sei lá, pisar na grama ali, não pode. Ela quer matar a velhinha, saca? É tipo assim. Ela não tem filtro, sacou? Ela não tem filtro. Pelo menos o Conchu, ele sabe que o cara é do mal porque o cara já fez merda. Então ele vai lá e pune o cara. Sabe qual é o crime do cara. Agora a Amit não. A Amit só fala, não, esse cara aqui, essa pessoa vai cometer um delito. Pode enterrar esse daí. Não importa se é uma criança, se é um idoso. Se é qualquer coisa, entendeu? Marcou já era. Se a Amit marcou já era. E aí ela foi presa, vamos dizer assim. Ela estava ali presa numa estátua. E o Arthur Harrow, ele já foi inclusive Aralto do Conchu, pelo que vai entender lá na história. Só que acontece que ele saiu. Ele brigou com o Conchu. O Conchu não é Fluxixiri, como eu falei. E ele acaba buscando refúgio nessa deusa egípcia. Que acaba prometendo pra ele toda uma vida ali melhor, vamos dizer assim. Ele acredita realmente que ela é o melhor para o mundo. E em troca ele tem que libertar ela, né? Libertar todo o poder dela. Ela tem um pouquinho de influência ali, quando ela consegue ele como Aralto. Fora isso, ela não poderia fazer muito mais coisa. Então é ele, basicamente, o que faz o poder dela fluir pela série, né? E tal. Todas as presepadas que a Amit apronta é por causa do Arthur. Especificamente que ele canaliza, vamos dizer assim, né? As ações dela. E, cara, eu achei muito legal essa parada, saca? Que ele é um cara que já tem uma certa experiência, vamos dizer assim, em seu avatar dos deuses, né? E ele usa essa experiência pra estar muito à frente do Mark Spector. Ele tá, tipo, sempre muito à frente. É muito interessante isso. E no final, isso foi a única coisa que eu realmente, assim, que eu particularmente não gostei. Que foi o jeito como o Arthur é derrotado. Eu não vou falar do jeito que ele morreu, porque ele não morreu de verdade ali. Mas como ele é derrotado pelo Cavaleiro da Lua. Que foi quando eles estavam ali na trocação e tal. E parecia que ele tinha encurralado, né? O Mark Spector e também o Steven Grant. Só que acontece que ele, do nada, aparece derrotado, né? Do nada ele aparece derrotado. Depois é mostrado porque ele foi derrotado e tal. Mas a gente não vê a cena. Eu queria ver essa cena, sabe? Mesmo que eles mostrassem depois, por exemplo, né? Eles podiam mostrar, sei lá... Depois ali que ele... Depois que ele morre e tal. Poderam ter feito um flashback de como ocorreu a cena depois do surto e tal. Isso não acontece, sabe? A gente já viu o local todo destruído também. Como é que rolou essa destruição? Como é que o Mark fez aquilo tudo? Que na verdade não é o Mark, né? Mas é a outra... Uma terceira personalidade, né? Do Mark. Que o Conchoo acabou manipulando. E aí agora o Mark meio que... Entre aspas, tinha escapado, né? Desse ciclo. Quebrou o ciclo de ser um avatar do Conchoo. O Steven Grant também. Para que a gente já tenha uma vida normal. Mas tem essa terceira entidade agora. Que é o Jack Lockley. Acho que é assim que eu falei. Não sei se eu falei direito. Que ele acaba continuando servindo o Conchoo. E ele é mais boladão ainda. Ele é mais sangue nos olhos ali. Que o Mark Spector, né? O cara vira um santo praticamente ali perto do Jack. Então, maneiro pra caramba, mano. Maneiro demais isso daqui. E ele mata, inclusive. O Arthur ali no final, né? De um jeito bem legal. A morte... Quando ele finalmente morreu eu achei legal. Mas a cena dele sendo derrotado ali. Quando ele já estava... Quando ele estava com o Mark Spector na mão. Eu achei que eles podiam ter feito melhor, sabe? No mínimo eles podiam ter mostrado depois. Como exatamente rolou toda aquela destruição ali em volta, né? Quando o Jack tomou a conta. Vamos dizer assim, do Mark Spector, né? Mas enfim. Falando rapidamente sobre coisas que eu gostei e não gostei. Obviamente eu gostei pra caramba do Oscar Isaac aqui. Cara, foi incrível. Que atuação foda. Ele realmente sabia o que ele estava fazendo aqui. E toda essa questão dele trabalhar personalidades. Ele ser um cara meio esquizofrênico. Foi um negócio que eu gostei pra caramba, tá bom? Um outro ponto muito legal também. Muito alto, inclusive, de Cavaleiro da Lua. É a música. Meu amigo, a música é incrível. É incrível. Essa série trabalhou músicas de maneiras incríveis. Sério. Para pra ouvir por um instante as músicas aqui. Inclusive, quem é responsável pelas músicas é o tal do Heshan Nazi. Recomendo aí dar uma olhada porque, cara, é legal pra caramba. Assim, irado, irado. Dá vontade de dançar. A gente fica louco ali também. Ouvindo as músicas ali da série. Porque é muito maneiro mesmo. Um ponto que eu gostei, mas que, infelizmente, eu sou minoria, vamos dizer assim, vai, foi a pegada da série, né? Porque a série tenta trabalhar uma questão de que, uma dúvida que eles levantam sobre, afinal de contas, né? A gente tá vendo realmente o que tá acontecendo na série ou é tudo loucura, né? Da cabeça ali do Mark Spector, né? Essa é uma dúvida que fica pairando na história por muito tempo. E teve muita gente que não gostou dessa parada, né? Não gostou de ficar na dúvida da história. Só que o plot da parada era justamente esse por muito tempo. A ideia é justamente a gente ficar questionando se realmente tá acontecendo tudo aquilo que tá rolando ali na série, né? E, na verdade, o que eu tenho pra falar sobre isso é que, na verdade, o que nós sabemos, né? Sobre o que acontece ali na série é apenas aonde está o Mark Spector. Ele tá fazendo tal coisa em tal lugar. Isso é certeza. O que a gente não tem noção completa é o em volta. Porque tudo que a gente tá vendo ali é do ponto de vista dele. Então, é complicado. Porque, por exemplo, uma cena que explica muito bem isso é no final. Onde a gente tem ali praticamente dois monstros estilo Power Rangers brigando, né? Dois cajus ali lutando entre si. E na rua a gente tinha ali três personagens brigando, né? Que era o Cavaleiro da Lua, a Layla e o Arthur brigando ali na rua. E você vê que o pessoal tava com medo do que tava acontecendo ali, mas não por causa daqueles monstros gigantes ali atrás lutando, né? Mas sim do pessoal que tava lutando ali na rua. Então, assim, de fato tava rolando uma briga entre os três ali. Isso era real. Agora, o que tava rolando ali atrás ninguém via. Ninguém tinha noção do que tava realmente acontecendo ali, saca? Isso é legal porque uma coisa que trabalha muito na série, que eu gostei muito, foi o lance de que muita coisa se passa no psicológico, né? Se passa no inconsciente das pessoas, saca? É bem legal isso. Como se os deuses egípcios fossem manifestações do nosso subconsciente, sabe? É uma parada bem psicológica, saca? Bem louco. Eu achei isso bem legal, sacou? Eu achei isso bem legal. E, de fato, tá rolando muita coisa ali na história, sacou? Só que fica meio, fica bastante dúbio. E o legal era justamente isso. Era a gente saber ali se realmente tava rolando ou não. Se o... Se de fato o Mark tava sendo um cara maluco, que sai andando por aí batendo nos outros aleatoriamente. Ou se ele sequer estivesse, né, livre pra fazer essas coisas, né? Porque tem aquele momento ali onde ele tá no manicômio e tal. Mas, aparentemente, aquilo tudo ali era da cabeça dele, né? Ou, pelo menos, boa parte disso. E aí, a gente tem o final, né? Onde, basicamente, ali, aparentemente, o Mark e o Steven, eles estão mais ou menos bem. Vai até segunda ordem. Mas a gente vê que a coisa continua, né? Com o Lockley. A gente vê ali que a coisa... A loucura não acabou ainda, né? Com ele. E, cara, o fato de não ter nenhum personagem do UCM ali me deixa muito na dúvida se eu gostei disso ou não. Porque é entendível por que que não teve. Porque eles precisavam manter essa ideia que é o core do Cavaleiro da Lua. Que é o fato de que muita coisa se passa na cabeça dele, né? Então, a gente não pode ficar vendo muita conexão dele com outros personagens. Senão, fica dando a entender de que realmente ele tá agindo ali junto com os heróis e tal. E isso não poderia acontecer. Senão, ia ser uma baita quebra ali do que o personagem deveria representar. Mas, por outro lado... Poxa, a gente tá tão acostumado a ver como o UCM funciona. É uma fórmula de bolo, né? Uma receita de bolo. Muito conhecida, vamos dizer assim, né? E, poxa, a gente sente que falta isso, saca? Falta aparecer aquele personagem ali, sabe? Eu senti que faltou um pouquinho disso, sabe? E, cara... Eu não sei. Eu fico dividido, cara. Eu queria muito que tivesse ali uma participação e tal, né? Talvez até tenha numa continuação. Mas, ali, naquele momento, eu fiquei muito na dúvida, sabe? Poxa, seria legal se aparecesse um Capitão América. Se aparecesse ali um Mark Ruffalo ali como Bruce Banner, né? Talvez um Gavião Arqueiro em algum momento. Pegar se é um personagem pequeno, assim, tipo o Ong. O Ong aparece em um monte de lugar. Então, coloca o Ong ali no momento ali. Isso seria muito legal, sabe? Acho que seria uma parada bem maneira. Mas, enfim... Eu gostei da série, do jeito que ela saiu. Eu achei muito legal essa parada de toda... Trabalhar o psicológico, né? Saber se o personagem realmente tá atuando ou não ali, né? Se realmente tá rolando alguma coisa real ali, se não é tudo coisa da cabeça do personagem. Essa parte eu achei foda demais e ficou muito... De certa forma, ficou bem fiel aos quadrinhos, assim. A pegada, sabe? De trabalhar bastante esse lado doidão mesmo do Cavaleiro da Lua. Cara, eu gostei, cara. Eu gostei bastante dessa parada aí. Uma coisa que eu queria chamar a atenção antes de terminar isso daqui é sobre o nível de violência, né? Porque o Cavaleiro da Lua, ele tem uma pegada de ser um anti-herói, né? Ele tem uma pegada ali de ser um personagem que ele ajuda, né? Os heróis, ele ajuda a fazer a coisa certa, mas ele anda num caminho cinza. Ele comete vários erros, várias falhas, né? E principalmente o Conchu, que tá por trás dele, não ajuda muito nesse processo, né? Pois é. E acontece que teve algumas cenas bem legais de pancadaria e de violência aqui na série. Ficou bem legal. Mas eu não sei se ainda tá no ponto. Porque provavelmente se eu tivesse que chutar, o Cavaleiro da Lua, ele é um preparativo para personagens mais pesados. Ele é meio que um teste pra saber se uma coisa mais pesada poderia acontecer com os personagens ali do UCM, sabe? Eu acho que eles devem utilizar bastante do feedback do Cavaleiro da Lua depois, sabe? Com personagens ali que tem mais sangue nos olhos, né? Vocês sabem de quem eu tô falando. Vocês sabem. Eu tô doido pra ele aparecer aqui também. E talvez seja interessante eles tenham um bom feedback, tá? Importante que as pessoas deem um bom feedback. Pra que personagens mais pancadaria, sangue, tiro, acabem aí tendo um trabalho melhor. Tem que ser melhor trabalhados. Porque se eles errarem nessa questão gráfica, vai ser uma pisada na bola, tá ligado? No caso do Cavaleiro da Lua, eu achei que ficou bem. Ficou bem, não ficou ruim não. Eu gostei do jeito que ficou aqui. Mas pra ele especificamente, pra outros personagens pode não valer, tá? Então, o que vocês acham? Eu vou terminar o vídeo perguntando. O que vocês acharam da questão da violência no Cavaleiro da Lua, vai? Vocês acham que deveria ser mais escrachado, né? Deveria ser tipo um Mortal Kombat da Vida, né? Vocês acham que tá no ponto. Vocês acham que tem um equilíbrio, vai? Entre o UCM e a questão ali de ser mais violento e tal. Eu, inclusive, já venho reparando que eles têm utilizado bastante recursos mais pesados do que deveriam, vai? Em alguns momentos, como por exemplo, naquele momento que o Thanos perde a cabeça pro Thor, por exemplo, né? É o momento que, tipo, eu não esperava uma cena de alguém arrancar a cabeça do Thanos, tá ligado? Do nada. Foi do nada mesmo aquela cena. Dali pra frente, eu tenho percebido que eles têm dando uma... Eles fazem pequenas cenas, pequenos momentos ali de violência gratuita. Mesmo que não tenha nada demais, não tenha super sangue jorrando, nem nada do tipo, mas... É um impactante, sabe? Comparado com o que normalmente tem no UCM, né? Comparado com o que normalmente tem, é diferente, saca? É algo bem diferente. E talvez isso seja aí todo um grande preparativo para personagens mais pesados, né? Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí os comentários onde vocês... Se inscrevam, compartilhem. Taverna do Bacon, link na descrição. Ficando por aqui, valeu, nerds. Fui! Ficando por aqui. Ultim.